É, tô atrás de um pézinho de xirimóia, cara. Não acho de lugar nenhum. Tem não, né? Vai fazer o baile fã em qualquer lugar. E aqui tentaram acabar também não, né? Isso aí daqui a pouco volta, essa feira de acarim volta daqui a pouco. Dead Rising, joguinho difícil, cara, que ele tem aqui, aí. Passou a Kombi, passou a Kombi. Vamos voltar para os jogos, vamos voltar para os jogos ali, vamos lá, vamos lá. Determinou o fechamento da feira de acarim, mas na terça-feira o prefeito do Rio publicou um decreto das ações contra o comércio imediato. Objetivo de combater o crime organizado. Um lugar onde se vende de tudo a preços camaradas. Bom dia, galera. Cheguei numa hostilidade de novo, aqui a Pocah Presepada. Só vim pedir um like para vocês rapidinho, tá? Vão junto. Feira do Rolo Raiz, na área agora. Ai, que maneiro que o amigo tem aqui, ó. Joginho de Xbox aí, tem uns brinquedinhos. Começar pelos brinquedos, né? Os mini-cracks. E aí, comenta aí se você gostaria de ter um espaço. Que maneiro, ó. Agora, esse Octopus aqui tá top demais. Nossa, olha isso aqui. O Rafael tá muito maneiro, mas tá faltando aqui os tentáculos no final dele, não tá não? Ó. Muito show, hein? Porra, hein? Tem uns brinquedos aqui diferenciados. Salsicha. Ó, maneiro. Top. Agora, isso aqui me interessou. O amigo tá sentado ali. Falou que tá pedindo 20. Poderia trocar essa capa aqui com ele. Esse Terraria aqui quase nunca aparece esse joguinho. Muito bom. Deixa eu ver a mídia dele aqui. É mais suja. Lego Marvel. A camiseta argentina bonita. Tem aqui o Lego Marvel. Tem o Rayman. Seu desanelho Lego. Aí. Qualquer um é 20, né, amigo? Isso aqui me interessou, cara. Deixa eu levar esse aqui. Deixa eu trocar essa capinha dele aqui, ó. Que tá rasgada. Por outra? Pode ser? Frajola. Maneiro, hein? Cadê o irmãozinho daqui? Tá sentado lá. Ah, é verdade. Eu pensei que era você. Vou ver se eu desenrolo com ele aqui. Aí. Se eu levar esse aqui, tu deixa eu trocar essa capinha dele aqui, que tá rasgadinha aqui? Vou levar esse aqui. Por hora eu vou levar esse aqui. Deixa eu dar uma volta aqui. Tem uns prensado aqui. Pera aí. Código Black Ops Senhor dos Anéis Rayman Tô com uma marquinha que tá meio molhadinha, tá vendo? Esse Rayman também é difícil. Aqui já é mais prensado de época. Maneirinho, né? É isso. Vou pegar esse aqui com ele e trocar essa capa aqui. Valeu, tamo junto. É isso, galera. Agora tá bem cedinho. Vamos devagar pra ver o que vocês conseguem enxergar aí. Coisinha da Barbie. As plantinhas. Manga Palmer. Orar por nós, ó. Brasileirinho. Tem umas mudinhas bacanas aí. As mudinhas aqui tá R$10,05, né, amigo? Oi. As mudinhas aqui tá a partir de R$5, né? É. Legal. Tem xerimóia aí? Xerimóia, não, né? Tostei. É, tô atrás de um pézinho de xerimóia, cara. Não acho em lugar nenhum. Tem não, né? Tem não. Tem manga, tem manga. Manga Palmer. É. Coisa boa. Beleza. Qualquer coisa eu volto aí. Obrigado. Cadeira gamer da amiga aí, ó. Alô, Marcos. Tô mostrando pra amiga aqui, tá, amigo? Aí, Marcos, a cadeira aí, ó. Tava querendo. Tá quanto isso aqui? Cara, 30 mil reais. Aquele de escritório, né? Ai, 30 mil reais, ó. Pressão, pressão. Tem um grupo lá fechado. Não é um grupo fechado, é um grupo aberto dos amigos do Salda Pixel. Ih, música, galera. Vou ter que cortar aqui. Tem um grupo dos amigos do Salda Pixel lá. Tem um irmão Marcos. Alô, Marcos. Um abraço, meu amigo. E ele, porra, tá doido por uma cadeira. Uma cadeira game. Vou ter que dar um corte pra cada música aqui. Daqui a pouco eu volto com novidades. E é isso aí, Salda Pixianos. A caçadinha continua. Tá bem cedinho, então. Muita pouca gente ainda chegou, tá? Essa feira aqui, é como eu falo pra vocês. Eu já vim pra outra parte, aqui no alto da estação. Vou dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa ali. Já garantiu um joguinho de Xbox. E é um jogo difícil, né? Por 20 reais. Nem pedi desconto, tá? Paguei os 20 lá, o amigo. Essa feira você vai, vem, vai pro outro lado. Tentando alguma coisa, porque ela é uma feira menor. Mais difícil. Você tem que tá batendo ponto aqui e ali. Vai e vem pra tentar, tá? Deixa o like. Vamos lá. É, galera, eu parei aqui rapidinho, ó. Aqui, ó. Tô nessa parte aqui da feira, conforme eu falei pra vocês. Cara, eu tô precisando de um repetidor. Não sei se vocês conhecem aí, ó. O USB wireless. Eu não sei se esse aqui é aqui. Eu acho que ele é mesmo pra... É aquele amplificador de sinal do Wi-Fi. Tá quanto isso aqui? Tava atrás de um negocinho desse aqui. Será que ele é o que eu preciso, cara? Vou tentar ler aqui. Wireless Standard. Host Interfaces. Esse data rate, vocês conhecem aí. Eu tô precisando de um repetidor. Na casa tem uns painéis de madeira na parede? De um cômodo pra outro? Quanto é que tá isso aqui? Dimehash? Deixa eu imaginar isso aqui. Essa antena vem aqui e bota isso aqui no... É, pode ser aqui. Porque normalmente vocês teriam que ter uma tomadinha pra me botar na tomada, né? Vou dar uma pesquisada e vou ver melhor. E esse vídeo cassetezinho tá quanto? Oi? Vídeo de cassetezinho tá quanto? Toste! DVD, DVD. Ele tá acendendo, a coisa tá vindo pra cá, a gente tá lá, a sede, foi e tal. Vai ou não vai? É, vai ou não vai. Eu não fiz garanto. O cara me deu também. Quanto é que é? Oi? Quanto é que tá? É, isso aqui eu vou dar uma pesquisada pra ver. Tá? Aí de repente a gente fecha assim. Tamo junto. Aí, amigo, tá com uma porra... Como é que a gente pode chamar isso aqui? Uma torre, né? Você que faz uma bazuca, faz um barulho legal aí, ó. Quanto é que tá, El? Eu pedi 300, pô. É, 300 reais. Tem rodinha, ela tem rodinha, anda, né? Vai fazer o baile fã em qualquer lugar. Fazendo uma amostra pra ele aqui, ó, rodinha. 300, né? Aí, 300 reais, vai embora. Tem choro, não? Não, mesmo não dá, não. Só que aqui tá com detalhezinho aqui, ó. Não, eu tô falando isso aqui... Pra consertar, pra consertar. Mas tá tocando, só que tá tocando o pendrive. Tocando com o pendrive. Ele até deixou um pendrivezinho aqui já. Aí. Registrado. Mostrar pra ele aqui. Aqui, meus amigos. Pô, parei que não é todo dia que tu vê um All Star desse aqui, assim, ó. Pô, bonito, cara. O amigo tá falando que é o 41, né? É aquele... 41, mas o cara com boa vontade, um pé 42, bota, né? Tá, só, tá. Caraca, bonito, amigo. Quanto é que tá pedindo ele aqui? 80 prata. Aí. Ó, pera aqui, ó. 80 prata. 80 prata. Aqui, olha aqui. O amigo tá mostrando os preços aqui, 80. Tá vendo? Certificado de garantia do tênis, né? É, ele vem com certificado aqui. Ele faz uma conversa. Tá registrado, vou mostrar pra ele aqui. Não, assim, né? É. Não, esse aqui é o original, assim. Quando é, eu sei. E nunca foi usado, hein? Não. Caralho. Ó, galera, aqui. É usado. Deixa eu dar, mas é usado. Isso aqui não vai ter nem cadastro mesmo. Eu ganhei, mas eu gosto de 39, cara. Olha aqui, meu pé. 39. E não fica muito... Não dá pra usar, não? Ah, não. A fruta só não tem assado no pé. Fica sambando, né? Não, Zé, né? Eu não botei no pé, a fruta não dá. Bacana. Ganho natal, assim. Bacaninha, bacaninha o tênis, né, galera? Agora eu vou deixar eles montar um pouquinho lá. Vou lá na outra parte da feira. Atrás da parte de fruta, tá? Tamo junto. Deixa os caras montarem. Daqui a pouco a gente vê se tem mais novidade aqui na pracinha. Valeu. Aí, galera, ó. Vou dar uma mostra pra vocês maneiras aqui do que o amigo Igor tem aqui, ó. Até um pouco eu não parava pra ver os games dele aqui, ó. Eu parava muito com ele quando eu morava lá na parte da praça seca. Ele põe lá. Vocês que estão botando praça seca, ainda bota lá, né? Olha lá, viu? Ainda bota lá. Pô, Red Dead 2, muito bom. Snake Sport. Titanfall. Tem muita coisa que eu vou mostrar assim. Shadow of the Colossus. Last of Us remasterizado. Aí, ó. Rise of Tomb Raider. Os joguinhos aqui diferenciados. O que eu consigo mostrar aqui pra vocês que ele tem bastante coisa. White Dogs 2. Aqui tá a partir de quanto, Igor? A partir de 50? 6. Pixie. Os primeiros joguinhos que eu joguei no Play 4. Pegou o If 2. Last Guard. Não joguei ainda, meu. Vim na Kombi do amigo aqui. Eu vou ter que sair daqui. Eu vou dar um corte e depois eu mostro mais pra vocês. Passou a Kombi. Passou a Kombi. Vamos voltar pros jogos. Vamos voltar pros jogos ali. Vamos lá, vamos lá. Voltamos, galera. Passou a Kombi. A gente voltou. Olha aí. Dead Rising. Joginho difícil, cara. O que ele tem aqui. Olha aí. Dragon Ball. Dark Star. Aquele Play 3 não tem mais nada, né? Do PS3 não tem mais nada, né? Death Stranding. Tu lembra quando tá, não? Esse jogo aqui é um jogo que... Tem coisa aqui que eu nunca nem vi, cara. Tem coisa pra caramba, hein? Pô, esse aqui eu joguei muito. Caraca. Eu vi muito esse game aqui, cara. Muito mesmo. Eu vi aqui rapidinho pra não... Duranturismo e Esportes. Bola F.O. GTA. Fair Cry New Dawn. Football. Essa última parte aqui. Meto no Esportes. Speed New York. Vai me ver coisa diferente. Olha o Senna sempre aí. A gente pegou aquele lote. Aí. Ele botou uma capinha sempre conservadinho em jogos dele. Aí aqui no geral, 50. E o outro GTA que é mais caro, né? E o Red Dead, não é isso? PS3 eu não vi aqui não. Tem caixa de PS3 aí? Dá uma olhada depois. O que me interessou? Se eu fosse fechar alguma coisa com o amigo, eu volto aí. Aí, galera. Já ia embora. O amigo voltou aqui com a caixa de PS3, cara. Muito jogo interessante. Aí. Lógico que o Yoshi tava aqui vendo em off aqui. Muita coisa boa. Tem muita coisa boa mesmo. Acho que eu vou levar com ele também esse Harry Potter aqui. Quase nunca vejo esse joguinho aqui, ó. Aí. Acho que eu vou levar com ele. Eu tava vendo aqui em off. Viu que eu puder mostrar de bom pra vocês aí, ó. Outer Eds Pieces. Tem aqui um Duke Nukem. Tem Crysis 2. Tá vendo? Tem que ter um cuidadozinho com as mídias. Às vezes ele bota umas capinhas. Ó. Bota umas capinhas azuis de Blu-ray. Pra conservar quando a capa tá muito ruim. Tá? Só mais uma amostra. Outra Kombi vindo aí, galera. Vou ter que dar um corte definitivo. Vou levar, eu acho que com ele, esse Death Stranding aqui. E esse Harry Potter. Vamos juntos, vambora. 802. Ficou ruim? Ficou ruim não, né, galera? Vambora. Vou seguir aqui na feira as frutas, ó. Fruta, verdura. Muita coisa boa. Muita coisa bonita aí. Daqui a pouco a gente tá lá do outro lado pra ver o que tem de rolo de chão lá do outro lado dessa feira laranja. Tamo junto. Um Play 2zinho, ó. Tem um Play 2zinho, mas ele não tá aqui. O amigo tava falando que ele não tá aqui. Pra mim ver o preço dele. Aparentemente, né, pelo menos tá tudo inteirinho. Tá vindo com um multipad aqui pra quatro controles. Um controlezinho paralelo. Aqui a gente olha, né, porque pode ser um Nest Classic, mas não é não. Esse aqui é aquele mais piratinha mesmo. Depois do seu amigo voltar, eu vou vir aqui pra ver o preço dele. E é. Ih, strada. Eu volto aí depois pra ver o preço dele. Tá? Ele tá fazendo um tempo real aqui. Por mais que as condições hoje, com tudo que tem acontecido, não sejam das mais favoráveis, né. Tanta coisa maneira. Tanta coisa útil, galera. Guarda essa feirinha porque, ó. Ela me traz nostalgia na minha infância aqui. Olha os CDzinhos, ó. Timaia, olha o Timaia aí, ó. Tem um dia que eu vou tá vendo assim e vou achar com vocês alguma coisa muito especial, ó. Tá tocando uma música ali no fundo. Ó o Uno, ó. Baralhinho da Pacheco clássico. Vou pegar meus joguinhos aqui. É, rapaz. Não, isso aí não. Feirinha me traz muita nostalgia. Tocando uma música ali, eu vou ter que dar uma parada aqui, ó. E, rapaz, para da maneira ali pra mostrar pra vocês, ó. Caramba. Olha que maneiro. Bom dia, irmão. Tudo bem? Pô, cara, era um modelo top, cara. Aí, galera. É. Daí não dá pra o pessoal ter noção aqui do tamanho dele. O tamanho dele. É de 70 centímetros. 70? 1,20 em vergadura. Ah, isso que eu ia perguntar agora. Essa é bem em vergadura. 1,20. Caraca, maneiro. Vem na firra há mais de 10 anos. Nunca vi um desse aí na firra. Ele é novo, ó. Muito lindo mesmo. Roda só o motor? Aí. Sim, sim. O pessoal é muito para o aeródromo. Aeródromo. Já que é para a Gua, eu não sei, mas Nova Iguaçu com certeza. Isso é para o motor, ele é pintar e revestirar. É, precisa do motor. Precisa do motor. Aeródromo. Aeródromo, o pessoal voava muito isso aí. É muito maneiro. Show de bola. Também tinha uns campeonatos lá no... Campo dos Afonso, não tinha ali? Eu ainda tenho ainda. Isso, isso, isso. Maneiríssimo. Olha aí, radinho top, ó. Ali, ó. Eu não posso ir muito não por causa da maneira. E o que eu achei aqui, ó. Vamos para um aqui. Quietinho, ó. Olha que está bom. Quanto é que estão os controles aí, meu camarada? 20. 20? O negócio é saber se está bom, né? Está bom, cara. O aparelhinho antigo eu tenho em casa. Está bom. O que é diferente desse controle aqui de Play 1? E aí, galera? Será que vale 20? É. Dá uma pensada aí. Vou ter que dar um corte para cada música aqui. Será que vale? Quanto é que é um bichinho desse hoje na internet? E aí? Acho que eu vou arriscar um desse aqui, né? Vou levar um com você aqui, pelo menos, para ver aqui. Só dou sorte. Estamos juntos. Mas hoje está bom. É. Está bom? Olha aí que maneiro que o amigo tem aqui, ó. Rapaz, essa eu nunca tinha visto, não. Estava me explicando aqui que é uma primeira linha, porque isso aqui só é importado. Está na faixa de 700, 800 reais, quando você importa. Né? Aqui, ó. Bootzão invocado da Caterpillar, cara. Aí, camuflado. Olha isso aqui. Olha aqui. Aquele que está pedindo 110. É 110 o valor delas, né? Até o 43. Até o 43, 110. Tu tem acima de 43? 44, 45 e 130. Caraca, muito maneiro, cara. E é todo... Mesmo sendo primeira linha, a qualidade é excelente, né? É. Coisa costurada. É, estou vendo aqui a costura aqui, ó. Coisa boa, galera. Coisa boa. Aí. Para quem gosta, ó. Uma dessa original estaria quanto? Muito show. Aí, até a caixa aí. Personalizada. Marrom. Todas as cores, né? Amarrei nessa camuflada aqui, ó. Top. E aí? Já deixaram o like no vídeo de hoje? Vamos ali na pracinha a gente fazer a última parte? Falo para vocês. É uma feira de menor expressão. Menor. Então, o vídeo fica menor. Vamos lá ver o que a gente acha aí. Fazer uma última parte de vídeo ali na pracinha aqui. Na hostilfeira de Honório Gurgel. Vambora, galera. Aqui, rapaziada. Estava passando aqui. Perguntei ao amigo sobre esse Kinectzinho aqui. Vocês sabem que é a câmera do Xbox 160. Eu acho que vou levar para arriscar, cara. É no estado, mas, porra, 10 mil reais? Porra, por que que é 10 mil reais? Para vocês terem uma noção, ó. Ó. Porra, 10 reais? Vou levar as duas. Não tem nem como pedir desconto isso aqui. Não tem como. Vou pegar a outra ali. A outra tá mais sujinha só, mas... Já peguei até um estado pior que essa que funcionou. Vou levar as duas, então. Vou levar as duas. 10 mil reais cada um. Não tem nem desconto, hein, ó. É, é, o bagulho foi cruzado. Eles voltaram, não. Já tem vários anos. Já várias vezes tentaram acabar. Isso aí daqui a pouco volta, essa feira de Acari volta daqui a pouco. Pois, volta nada. Foi pro congresso, meu amigo, já era. Por causa aqui agora é decreto, né? Não, volta lá. Ali, no mesmo lugar, tudo não, não. Aí, no mesmo... Não, pro mesmo lugar não volta mais, não. Eles querem botar lá na beira do galão. O que é esse aqui? Tá quanto é esse aqui? É. Tá na rádio. Esse aqui se eu levar, a mulher vai reclamar pra baixinha porque é coisa de pelúcia. Deixa eu ver essa porra quieta aqui. Vou pagar esses aí. Show, vambora. Aí, galera, ó. Minha última paradinha aqui, o amigo tá vendendo aqui. 40 e aqui 30. NBA. FIFA, FIFA tem pra caramba. Sempre FIFA tem. Battlefield. É um completinho. GTA. Sem o mapa, mas tá com o manual. Medieval Moves, que é um jogo pra você jogar com aquele Move. E o terceiro UFC que saiu, que é o Undisputed 3. 40. E aí, vale? Cargo de curiosidade. É. 40. 30. No mais, amigo, tem aqui, ó. Câmera antiga. Alô, Dandão aí, ó. Dandão. Tempo que eu não mostro uma câmera pra você, ó. Que bacana essa aqui, ó. Zeiss Icon. Não conheço. Você provavelmente conhece, meu amigo. Né? Registrada. E é isso, meus amigos do canal. Sauda, Pix. Obrigado de coração por ter assistido mais uma caçada gamer, tá? Mais uma feira do rolo aqui do canal. Uma feira de menor expressão. Consequentemente, menos games. Mas também, em compensação, a chance que eu trago de vocês verem uma caçada real. Onde você pode achar, sim. Não é o gel na rua. Por que não? Eu tento. A gente vem pra tentar. Caçada é isso. É raiz. Tá? Aqui não tem esse negócio de ficar de stick e puxa, fazendo brincadeirinha, não. Aqui a coisa é mais séria. Por quê? Além de ser uma feira mais hostil, é a oportunidade de você achar um lote de cartucho no chão a 10 conto cada um, 10 merréis cada um. Achar um Neo Geo AS no chão. Sim, por que não? O cara pedir 100, pedir 50, tá? A gente comprar como VHS e sair com uma verdadeira caçada raiz. No que veio hoje. Fabão, escurumiado, o que tu trouxe hoje? Vocês viram lá. Comecei com esse Terraria aqui, tá? Que não é um jogo fácil de encontrar. Vocês sabem disso. Ó, vou fazer um Flemarket Brasil aqui. Só pra vocês verem aqui, olha só. Viu só? Então, Terraria. Um joguinho onde eu paguei aqui, nesse aqui, 20 merréis. Nem pedi desconto, deixei quieto. Eu peguei dois jogos aqui e paguei 80, tá? Nos dois. Parece caro, mas não é porque que acontece. Aqui, o Death Stranding eu tô querendo jogar. Tá? Olha aqui, ó. Nível de curiosidade. Ah, tem lá na PSN e tudo, mas eu gosto de mídia física. Tá aqui, ó. Death Stranding, tá? Saindo teoricamente a 40. E o Harry Potter aqui, a coisa fica mais interessante, hein? Esse Harry Potter tá inteirinho. Galera, olha aqui como é que ele tá, ó. Tá lindo, ó. Mais ou menos, ó. Eu vou editar depois, mas quanto será que tá um Harry Potter desse Black Label de PS3, ó? Quase não vejo isso aqui, não. Tá vendo? Não foi de todo ruim no final. Peguei o controlezinho. Esse controle aqui pagamos nele 10 reais. O amigo tava querendo 20, eu dei uma chorada lá. Tá em off e paguei aqui 10. 10, isso aqui a gente já fez a comparação de preço, vocês viram. E aqui, aquele lixinho do dia, né? Vamos dizer assim, o lixinho do dia. Ó, dois Kinects. Aqui eu paguei 10 reais, galera. Paguei 10 reais em cada um. Tá ruim? Fala a verdade. Não ia deixar lá, né? Os dois Kinects por 10 reais. Mas basicamente foi isso. A caçada de hoje, feira de menor expressão. A gente continua nessa resistência gamer, né? Hoje um pouco mais à vontade. Fiz um pouquinho lá de tempo real com vocês. Uma coisa que eu tô até me segurando mais de fazer pra não ficar uma coisa muito espalhafatosa, né? Chamar muita atenção que tá gravando. A gente continua sendo a resistência gamer nas feiras do rolo. Vão deixar filmar? Não vão deixar mais filmar? Isso aí o tempo é o que vai dizer. A gente vai sempre com respeito tentando fazer e fazendo o nosso conteúdo, tá? Deixa o like pra ajudar no trabalho do canal. Compartilhe, se inscreva em Saúde da Pixel, Games e Recordações. Que são de vocês o que faz o canal subir cada vez mais. Até a próxima caçada. Tchau, tchau, galera. Tamo junto.